Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo de oficina Dresca AutoZone Faça Você Mesmo No vídeozinho de hoje eu vou estar apresentando para vocês como fazer esse projetinho super legal e diferenciado Aproveitando o barril de Schopenhainer Como vocês sabem, o copo está super em evidência aí, todo lugar que você chega, as pessoas estão usando, essa coisa toda Mas como todos nós sabemos, na grande maioria das vezes a pessoa compra isso só para aparecer mesmo Então já que quer aparecer, por que não aparecer com um belo de um jarro desse tamanho de Schopenhainer, né? Eu tive essa ideia, eu tenho três galões de Schopenhainer aqui, vazios E tinha pensado em fazer uma caixa de som e acabei meio que abandonando o projeto e estava aqui parado E hoje eu pensei e resolvi fazer esse nosso canecão de Schopenhainer, ok? Bom galera, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o material que vai ser usado Vocês vão estar usando um barril de Schopenhainer vazio Uma alça de caneco, de caneco mesmo, daquele de cozinha, tá? Tive que procurar para comprar Vou botar ele aqui em cima Vai estar usando também Eu estou improvisando aqui, tá gente? Eu não achei, na loja que eu comprei a alça Eu não achei o Revit original Então eu estou usando um Revit que você encontra em oficina É Revit que a gente usa para aluna de carro, ok? Ele não é vazado e você trabalha com ele da mesma forma, batendo Você amassa ele, entendeu? Vou deixar aqui do lado, você vai estar usando quatro A alça está aqui separada, como vocês podem ver A ferramenta vai estar usando uma furadeira Ou a parafusadeira com broca, né? No caso que eu vou usar Vai estar usando, tem que ter uma base aqui de ferro Como vocês podem ver, que vai usar quando ele está batendo O Revit depois Um martelinho E ou uma lixa Ou uma lixadeira No caso aqui, eu estou usando a lixadeira Por quê? Não sei se vocês já fizeram aquele processo Com latinha de cerveja normal De esfregar ela no chão E cortar a tampa Aqui basicamente dá o mesmo processo Vai demorar um pouquinho mais Mas você vai conseguir da mesma forma Se vocês tiverem paciência e quiserem fazer dessa forma, ok? Ou se você pegar Um taco Ou uma lixa de ferro E enrolar numa madeira E passar aqui em cima Você vai conseguir cortar Mas bom Eu vou usar a lixadeira Que é mais prática, mais rápido Para estar fazendo o vídeo para vocês Então eu já vou mostrar Estou aqui com a minha lixadeira Estou usando o disco de flap, tá? Porque o disco de flap Ele é mais prático Porque ele é macio Não quebra Você corre menos risco De estar se machucando no processo, ok? Bom, a lixadeira não funcionou A vida está desligada na extensão Um minutinho só Eu vou conferir já, bom Bom, galera Vou conferir ali Pronto, está funcionando Desculpa aí Mas é porque como vocês sabem Eu estou gravando sozinho ultimamente Então Vou ter que desenrolar tudo Vamos lá Você vai passando ela aos poucos, tá? Para poder não deteriorar Muito a boca Porque depois a gente vai recuperar A gente vai ter que usar a boca dela Para ficar certinho Para ficar bonitinho E o processo é como eu disse É exatamente igual A uma latinha de cerveja comum Você vai passando a lixadeira Com pouco você vai ver Que ela vai abrir Vai ter uma greta Aí que é a hora De você só dar uma pancadinha E abrir a lata, ok? Bom, galera Já começou a abrir aqui uma greta Não sei Vou tentar mostrar para vocês Mas não sei se vai dar para ver Mas já começou a abrir aqui Um pouquinho Eu vou dar uma porradinha com o martelo Para ver se abre, ok? Como eu disse a vocês aqui O martelinho tem que ser pequeno Para poder caber dentro da lata Quando for bater o ribite Olha aí, galera O que eu esqueci de comentar É que antes de eu fazer Antes de eu abrir ela Eu fiz um furo, tá? Não sei se dá para vocês verem Eu fiz um furinho Para poder sair a pressão, ok? Bom, a nossa lata está aberta Aqui é um tubinho Que dá o CO2 aqui Está até com cerveja dentro Um pouco de cerveja ainda Ah, vou jogar aqui no canto Beleza? Aí, ó Como vocês podem ver Ficou perfeitinha Ficando perfeitinha assim Aqui, aqui tem uma lixa O que vocês vão fazer? Igual Exatamente igual Nós fazíamos nas latinhas Antigamente também, né? Pega aqui um pedaço de lixa Que tem, ó E vai fazer o que? Vai dar um capricho na boca Na boca da lata Para quando você for tomar alguma coisa aqui Ela não cortar a sua boca, ok? Com cuidado para não relar pintura, tá bom? Aí eu passei tipo na quina por fora, ó Como vocês podem ver Eu estou passando o dedo aqui E não corto Aí agora eu vou passar Forçando por dentro também Para poder matar a gente, ok? Já está bom Ó Vocês podem ver, ó Não corta Beleza? Aqui está certo Próximo passo Você vai escolher mais ou menos Onde você vai aplicar o seu cabo Aqui ela tem, ó Como vocês devem perceber aqui Ela tem um desnilho E o cabo que eu comprei Ele não entra no meio, tá? Então eu vou ter que botar Tipo assim Ela um pouco meio de lado É A parte de cima vai ficar mais alta Que a de baixo, ok? E Um outro detalhe Que eu acabei de esquecer De trazer o alicate Vou pegar aqui Que você tem que dar um acerto Pro Pro cabo Casar certinho Aqui Com a circunferência da lata Ele não veio exato Ok? Vou pegar e já volto Como eu sabia onde já estava Eu vou voltar bem rápido Porque eu virava Tipo assim Eu só esqueci E no momento Que eu tinha que fazer o vídeo Eu esqueci desse detalhe Mas aí Agora você vai olhar Aqui de cima E vai reparar O quanto você vai ter que amassar É bem pouquinho Você amassa um pouquinho Com coisa à toa E vai conferindo Aqui em cima já deu Agora mais ou menos Onde vai ficar Aqui em cima já deu Vai ter que amassar Aqui embaixo um pouco Pronto Aqui já dá Agora Agora Eu vou Querer colocá-la aqui Vou colocá-la aqui Mais próximo Aqui do nome Na outra eu acho Que ficou um pouquinho longe Aqui mais próximo Eu vou usar A parafusadeira Que aí eu já vou marcar Mais ou menos Onde ela vai ficar E aqui eu já faço o primeiro furo Certo Vai com cuidado Que a lata é relativamente mole Ela não é muito firme Beleza? Feito isso Você pega e pendura um dos arrebites E tenta olhar de cima E tenta olhar de cima Se a lata está nivelada Entendeu? Se o cabo está nivelado Na verdade Parece que está certinho Vou marcar o outro furo Marcar o rei Marcou Tira o cabo Para executar o furo Pronto Agora eu vou colocar aqui Outro arrebite Para não ter noção De como está ficando Pronto Está casando mais ou menos certo Tipo A lata amassou um pouco Não vou mentir para vocês Ela cedeu um pouquinho aqui Quando eu furei Mas não tem nada a ver não A gente consegue puxá-la depois Vou marcar os dois de baixo agora Marquei Agora retiro E executo os furo Ok? Tentando empurrar pouco Para não amassar muito Tá bom? Foi um Foi dois Pronto Agora nós vamos fazer O que? Vou dar uma voltada Nela aqui Porque essa aqui ficou um pouquinho Para fora Agora nós vamos usar A base que eu falei para vocês Aqui como eu tenho a moça Eu acabei travando Para mim fazer sozinho Amassou aqui um pouco o furo Quando eu bati Vou passar aqui no outro lado Como eu tenho a moça Eu acabei travando ela aqui na moça Para mim fazer sozinho Porque eu estou gravando sozinho Mas na sua casa Você pode pedir para alguém Segurar uma ferramenta Entendeu? Não é Cujo do mundo também não Segura a ferramenta de pé Você vai com o machete Por dentro Bate por dentro Ok? Bate com cuidado Porque o arrebite pode estar cortando a lata Tá bom? Tá bom? Vamos encaixar os outros arrebites Aqui está dando um pouquinho de dor de cabeça Eu bati demais No primeiro eu fiz com mais jeito Bati menos E aí me deu menos dor de cabeça Para poder encaixar os arrebites Agora vacilei Bati demais A gente está fazendo raio Vou botar um outro aqui Calma aí Está atrasando Apagar essa toda Beleza Aí você dá um batidinho por dentro Para ela não voltar Porque a dificuldade É porque ela está amassou para dentro Ok? Não vou amassar tudo agora Para me colocar os arrebites debaixo primeiro Para não dar a mesma dor de cabeça Certo? Colocar aqui um debaixo Colocar o outro logo Que aí eu já bato tudo Beleza? Já coloquei Aí já coloquei Aí agora como ele está forçando Já fica mais fácil de segurar Como eu disse Vai lá para o primeiro Dá lá uma picadinha Para chegar no final E aí você bate na cabeça Que a gente tem que fazer depois Faz o possível Para não errar A cabeça do rebite Certo lá Beleza? Beleza? Certinho? Agora Acabar de amassar De cima Né? Dá para ligar Bom galera Basicamente é isso aí Para me dar o toque final E ela ficar desse jeito Brilhando O que eu fiz? Eu lavei ela direitinho Você lava ela com o lado amarelo da bucha Esfrega direitinho Com detergente Lava Depois seca Eu comprei uma lata de verniz Em spray É R$20 Tá bom? E envernizei por fora Vocês podem ver que o brilho Da primeira que eu fiz Está diferente da segunda Ok? Está brilhando bem mais Não sei se está aparecendo direito Mas a primeira está brilhando bem mais Por causa disso Eu envernizei ela E vou envernizar a segunda também No total aqui Eu gastei R$20 Com mais duas alças Eu gastei R$55 Para fazer as duas Ok? Bom Espero que vocês tenham gostado da dica Quem gostou deixa o like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para receber nossas novas notificações E até a próxima